Quem era eu, servo do pecado? Quem era eu, escravo maltratado? Quem era eu, ouvem a perdida precisando de Deus? Quem era eu, servo do pecado? Quem era eu, escravo maltratado? Quem era eu, ouvem a perdida precisando de Deus? O mal me aconselhou, eu acreditei Deu veneno e iludido, eu aceitei O mal me aconselhou, eu acreditei Deu veneno e iludido, eu aceitei Eu me droguei E me viciei Mas o amor de Deus me arrancou dali E não estou aqui Quem era eu, servo do pecado? Quem era eu, escravo maltratado? Quem era eu, ouvem a perdida precisando de Deus? Quem era eu, servo do pecado? Quem era eu, escravo maltratado? Quem era eu, ouvem a perdida precisando de Deus? A droga vem pra roubar A droga vem pra destruir A droga vem pra destruir Pra confundir Para iludir A droga joga filho contra pai A droga vem pra tirar a paz Mas o amor de Deus me arrancou dali Mas o amor de Deus me arrancou dali E não estou aqui Quem era eu, servo do pecado? Quem era eu, escravo maltratado? Quem era eu, ouvem a perdida precisando de Deus? Meu Deus, quem era eu, servo do pecado? Quem era eu, escravo maltratado? Quem era eu, ouvem a perdida precisando de Deus? Deus me criou pra marchar Jeová, Jeová, Jeová Eu fui gerado pra adorar ao Senhor, o Criador Eu só não posso me esquecer de onde Deus me tirou Quem era eu, recebeu esse salto Quem era eu, fica na autoridade Meu irmão Fala aí pessoal do canal Violão Mandrião Aqui quem vos fala é o professor Fábio Já deixando aqui um abraço pra todos vocês E vamos aprender nesse vídeo, sem enrolação Uma música no ritmo de Axé Do cantor Lázaro Afinal, o cantor Lázaro tem muitas músicas bonitas Além do Meu Mestre, que é a mais conhecida Então, essa fala de uma pessoa que se converteu Estava no mundão aí E Jesus entrou na vida dele e mudou o quadro completamente Porque é assim que Jesus faz Ele entra na vida do ser humano e muda o quadro Então, nessa canção, você vai ver como Deus muda o quadro de uma pessoa Vamos tocar no ritmo de Axé Então, eu vou começar a detalhar pra você aqui O ritmo Você pega uma abafada aqui Abafa aqui só pra não sair o som Só pra gente treinar a mão direita por enquanto Então, vamos começar aqui Vou colocar a seta na tela pra você aí Baixo Cima É polegar, tá? Vamos fazer polegar Baixo, cima Baixo, cima Baixo, cima Três vezes E abafa Baixo, cima Baixo, cima Baixo, cima Abafa E o último movimento pra cima Então, vai ficar assim Atenção, hein? Viu? Vou pegar aqui o acorde Aqui Tá pegando direitinho aí? Porque esse ritmo você vai ter que treinar Até alcançar Porque Pelas setas aí Você vai fazer Vai ficar uma coisa muito chata, né? E não é assim A gente coloca a seta pra ajudar Mas você tem que acompanhar o professor tocando Fazendo o ritmo E tentar fazer igual Mas você vai começar lento, claro, né? Depois você vai acelerando Você tem que deixar o ritmo de axé entrar aí E você aí, ó Você tem que pegar esse ritmo gostoso aí Depois que você pegar Tranquilo A droga vem pra matar A droga vem pra roubar A droga vem pra destruir Pra confundir Para iludir Aí você vai brincar com essa canção aí Valeu? Então te espero aí na nossa próxima aula Não deixe de dar o seu like O seu comentário aí Que é muito importante Para o crescimento Do canal Graças a Deus Já estamos aí Com mais de 31 mil Inscritos, tá? Então que você Pegue essa música aí E Aquele abraço Te espero na próxima aula Tchau